Vídeozinho hoje de notícias, tá? A gente tá tentando trazer aqui pelo menos uma vez por semana, não todos os dias, tá ok? Um vídeo onde a gente trata de alguns temas mais quentes, quando a gente compila ali. Por quê? Por que eu tô fazendo isso? Porque isso, de certa maneira, é bom pro canal também, né? A gente, eu particularmente prefiro fazer os vídeos um pouco mais frios, né? Só que a gente precisa de pautas quentes também, que isso, querendo ou não, acaba atraindo um público de fora pro canal. E, enfim, tem pauta quente que é boa também a gente comentar, eu acho legal como as de hoje, né? Como, por exemplo, essa esfera misteriosa que caiu lá no Japão. O que será que é isso, né? Uma bola de ferro? A galera tá falando aí que pode ser a vinda dele, né? Do Goku. Será que tá na hora aí do Goku salvar a gente dessa desgraça que se tornou a humanidade? Bom, a gente tem outra notícia também, que é a notícia de um novo planeta descoberto pela NASA, que é aparentemente mais um, né? Mais uma novela aí, que aparentemente se parece com a Terra. Vamos voltar aí a falar um pouquinho lá das tretas da Ucrânia lá? Bom, dessa vez o Putin, ele cancela um acordo ali de não proliferação de armas nucleares, o único, né? Que ele tinha em vigor ali com os Estados Unidos. Ele suspendeu. Eles falam, ah, suspendeu? Ele suspendeu, ele pode voltar depois, mas se suspendeu quer dizer que ele não vai cumprir. Então, ele pode fazer um monte de arma nuclear lá, mais do que já tem, né? Então, isso daí também é meio preocupante. E aí, a gente tem a Coreia do Norte também mandando um míssel balístico lá, caindo lá no mar do Japão. Olha só, então só uma coisa boa aí também pra acabar a humanidade, né? A gente vai morrer! Bom, as justícias são essas, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso hoje. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo depois da vinheta, eu te conto. Pessoal, antes de mais nada, um recado do nosso patrocinador, que eu tenho certeza que vocês já conhecem. A Blaze. A Blaze é um site de jogos destinado ao público maior de 18 anos. Os depósitos podem ser feitos por Pix, que é bem mais rápido, assim como as retiradas também são rápidas. E se você é novo na Blaze e nunca jogou lá, dá uma moral aqui pro canal, usa o nosso código chamado NÃO ADIVINHO, que daí você vai ganhar um bônus de boas-vindas de até mil reais e mais 40 rodadas grátis nos jogos originais da Blaze. Boa sorte a todos e joguem com responsabilidade. A vinda de Goku. Uma esfera misteriosa caiu numa praia lá do Japão e intrigou a galera de lá, né, por não saberem do que se trata. Eu tenho um palpite, né, finalmente o Goku chegou aqui na Terra pra salvar a gente, né, já tava na hora. A manchete é a seguinte, esfera de ferro na areia da praia intriga o Japão. Veja o vídeo, tem vídeo, né, dos caras aí com aquelas roupas de esquadrão antibomba pra ver o que era aquilo, né. Então assim, é uma esfera de metal, né, meio suspeito, né, eu acho sim que pode se tratar de Kakaroto, né, porque ele veio, quando ele veio do planeta Vegeta, ele tava numa esfera de metal, então isso já é um bom princípio, né. O objeto tem ali mais ou menos 1,5 metro de diâmetro e foi encontrado na praia de Enshuhama, na cidade japonesa de Hamamatsu, na última terça-feira agora, dia 21, né. Fizeram alguns vídeos ali, né, tá circulando, viralizando nas redes sociais. É dito que essa esfera foi encontrada por uma moradora pela manhã, né, e ao ver essa bola gigante, ela se espantou e chamou a polícia. A esfera tem uma espécie de suporte pra colocar um gancho nela, né, em uma das faces, então isso pode até indicar que é algum objeto ali que pode ter caído em uma embarcação, não sei. Bom, as autoridades chegaram até o local, tem vídeo dos caras indo lá com aquelas roupas mesmo, né, de antibombas, esquadrão antibombas. Por quê? Por quê? Porque pode ser uma bomba, já pensou se é uma bomba ali? Já pensou um perigo, né? Então as autoridades ainda estão investigando, não se sabe direito do que é aquilo, da onde que veio aquilo, né, e por que foi parar lá essa bola. Algumas teorias aí mais conspiratórias estão dizendo que pode se tratar de uma esfera espiã, o que eu já acho aí viagem demais, né, imagina a esfera espiã. Será que a China, né, mandou uma esfera espiã? Já mandou balão lá nos Estados Unidos, mandou esfera agora no Japão também? A loucura, né? Nas últimas informações que circulam é dito que essa esfera é de ferro e oca, aparentemente segura, não é dito que tem radiação, nem nada aparente ali dentro dela. Então aí já fica um pouco triste aí, porque eu jurava que poderia ter ali o cacaroto ali dentro. Bom, parece que esse rebuliço todo que está acontecendo, né, está virando notícia, viralizando, muito se deve também por conta da tensão que está existindo aí entre a China e os Estados Unidos, né, por conta do balão espião lá, né, que a China falou que era um balão meteorológico, por conta de OVNIs, e aí mais essa, né, aparece uma esfera de metal ali do nada numa praia, e aí a galera começa a viajar nas ideias aí. Então por conta disso, eles estão tratando esse caso com mais cautela, talvez em outra época seria só uma esfera de metal que apareceu numa praia lá. Entre as hipóteses mais plausíveis do que pode se tratar essa bola de metal, pode ser simplesmente ser uma bola de... uma boia, né, uma boia de amarração, né, que eles usam em embarcações, enfim, em estruturas aí que carregam esse tipo de esfera. Algumas pessoas dizem também que pode ser, sei lá, teve um tsunami lá no Japão, levou alguma coisa, levou essa esfera aí, e aí ficou lá no mar e agora voltou, enfim. A gente não tem uma resposta certa pra isso, né, eu queria muito mesmo que fosse o Goku e que salvasse a gente aí que está na hora já, né, mas parece que não é não. Outra coisa também é que um homem que corre lá na praia diariamente, né, ele deu uma entrevista e ele falou que ele não entende, ele não entendia essa... tudo essa loucura por conta de uma esfera, né, por que que ela virou o centro das atenções, sendo que ela já estava lá já fazia um mês, então, tipo, nem é de agora essa esfera, já está um tempo lá e agora que virou notícia. Então, aparentemente, não é nada demais, infelizmente, não é o Goku. Novo planeta descoberto pela NASA. Bom, parece novela repetida, né, mas vamos lá de novo, né, dessa vez a NASA descobriu mais um planeta numa zona habitável. Uma zona habitável quer dizer o quê? que é possível de se ter ali, eles falam que é possível de se ter água em estado líquido, então, teoricamente, poderia ter vida ali. Zona habitável não quer dizer que há vida de fato, que é uma zona habitada, quer dizer que é habitável, enfim. Eu não entendi, mas estou compreendendo. Mas, para bom entendedor, meia palavra basta, a galera que viaja um pouquinho mais já, já acredita que possa ter vida ali, né, vida inteligente, inclusive, né, a notícia em si nem é tão nova assim, ela é de janeiro, para ser mais exata, porém, ela está bombando mais recente agora, né, na rede, lá na rede social, lá, né, dos jovens dinâmicos lá, que faz dancinha, vocês estão ligados, né? Então, lá que está bombando vídeos aí, falando, porque a galera de lá começa a viajar mais, né, a galera de lá começa, ó, encontrou um planeta, que é igual a Terra, há 100 anos-luz aqui da Terra, então, quer dizer que lá, é um multiverso da Terra, lá tem um monte de ser humaninhos também igual a gente, não, cara, não, o Sérgio lá, é Sérgio, né, Sérgio do Space Today fez um vídeo muito bom explicando ali o que que significa tudo isso, né, e falando, inclusive, de ser uma zona habitável na onde ela foi encontrada, mas isso não quer dizer que é uma zona habitada, tá? O planeta, ele foi batizado de Toy 700 Exim, por quê? Porque já teve esse satélite da NASA que encontrou esse planeta, ele já encontrou outros 699 possíveis planetas ali, exoplanetas, que eles dizem, né, nem sempre esse exoplaneta, às vezes, é um falso positivo, nem sempre, mas parece que dessa vez aí, o Toy 700 Exim, ele sim, parece que está mais próximo da Terra ali, reúne condições ali de ter água em estado líquido e tal, e isso daí abre margem aí para que possa ter vida lá, tem vida? Não se sabe, não tem como saber ainda, né, mas eles falam aí, os cientistas falam o seguinte, né, que é um mundo do tamanho da Terra, mais ou menos, orbitando dentro de uma zona habitável de sua estrela, então, segundo a NASA, esse planeta aí tem 95% do planeta Terra, provavelmente ele é rochoso, leva cerca de 28 dias para orbitar a pequena e fria estrela Anã, é localizado no centro do sistema, há cerca de 100 anos-luz aqui da Terra, tá? Então, será que é um multiverso da Terra? Pode ser, né, comenta aqui qual é a probabilidade aí de um planeta semelhante ao nosso existir, e aí entra a minha pira, eu acredito, tá, eu acredito que possa haver vida inteligente fora aqui do planeta Terra, não só vida de micro-organismos, que a gente sabe que existe, mas vida de seres pensantes como nós, né, eu acredito, sim, ainda mais, né, a gente vendo todos esses planetas que são encontrados, como esse, por exemplo, que são parecidos com a Terra, então se é parecido com a Terra, por que que não pode ter vida, né? É claro que existe mais estudo, a gente não sabe como é que a atmosfera lá, se é igual a nossa, enfim, tem um monte de coisa ainda que tem que ser levada em consideração, mas eu tenho esperança de que um dia Goku possa vir aqui, nos salvar, tá? Putin cancela acordo com os Estados Unidos. Bom, vamos para uma notícia mais recente aí, e a manchete é a seguinte, Putin suspende acordo nuclear com os Estados Unidos. Bom, mais uma aí do presidente Vladimir Putin, né, na última terça-feira, agora dia 21, ele suspendeu a participação da Rússia no último tratado que eles tinham de controle de armas nucleares ali entre Estados Unidos e Rússia, né, ele também alertou que os russos colocaram novas armas estratégicas à disposição para combate, ele não disse se era arma nuclear ou não, né, os dois países ainda têm vastos arsenais de armas nucleares que vieram lá da época da Guerra Fria, né, os números atualmente são limitados, tá, eles não podem fazer mais, a gente tem cerca de 1.500, alguma coisa assim, eles não podem fazer mais armas nucleares de acordo aí com esse tratado, né, chamado de New START. Esse acordo assinado entre os dois países em 2010, lá na era de Barack Obama, deveria valer, então, foi renovado em 2021, se não me engano, deveria valer até 2026, mas o Putin suspendeu. Ó, não quero mais saber não. Por quê? Qual que era o rolê? De acordo com esse acordo, militares ali, russos, poderiam ir nos Estados Unidos verificar se eles realmente não estão fazendo mais arma nuclear, e o contrário também, né, militares ali dos Estados Unidos poderiam ir até a Rússia e verificar. Ó, beleza, não estão fazendo arma nuclear, então tá show, os dois já estão cumprindo o acordo. Só que a Rússia começou com graça, falou, ó, não, não quero mais que vocês venham aqui não, ainda mais por causa dessa fita calcrânia aí, não quero que vocês fiquem vindo aqui não pra ver se a gente tá fazendo arma nuclear ou não, e aí ele simplesmente cancelou. Então, né, vale aí o alerta aí pra quem tem essas piras aí com guerra nuclear, né, já pensou? E a Rússia cancelando aí, né, suspenderam, tá falando que suspenderam, né, não cancelou, suspenderam esse acordo, né, que era pra ser até 2026, preocupam muito a galera, principalmente os países aí integrantes da OTAN, né, então os líderes da OTAN já falaram que o Putin tá fazendo merda, não era pra fazer isso e coisa e tal, né, o Putin também anunciou a disponibilização de um novo tipo de armamento, não especificou quais sistemas haviam sido colocados em serviço, nem afirmou se essas armas seriam nucleares, o líder russo também disse que algumas autoridades em Washington estavam pensando em retomar os testes nucleares e que o Ministério da Defesa da Rússia e a corporação nuclear deveriam, portanto, estar prontos para testar armas nucleares também. Então, meio que o Putin falando, ó, vocês estão querendo mexer com arma nuclear, então eu vou suspender aqui e a gente vai começar a mexer também. Tô falando que não é velho usar? Não tô falando que não é velho usar, mas a gente tá de boa aqui pra mexer. Então, é preocupante, cara. Ele disse, inclusive, aí, ó, aspas, é claro que não faremos isso primeiro, mas se os Estados Unidos realizarem testes, então nós o faremos. Ninguém deve ter ilusões perigosas de que a paridade estratégica global pode ser destruída, disse o presidente Vladimir Putin, né, A Rússia e os Estados Unidos possuem cerca de 90% do arsenal de toda a ogiva nuclear do mundo, né, eu não preciso nem dizer que um confronto direto entre essas duas potências é tchau pra todo mundo, né. Coreia do Norte, de novo, mais uma peripécia aí do nosso gordinho querido aí, Kim Jong-un, né, a gente vai pra Coreia do Norte agora, a manchete é Coreia do Norte lança dois mísseis depois de exercício dos Estados Unidos na região. Então, é meio que uma resposta do Kim Jong-un, que não tá gostando aí desses exercícios dos Estados Unidos, né, eles lançaram dois mísseis balísticos de curto alcance, foram lançados aí, então, pela Coreia do Norte, no mar ao leste do país, na última segunda-feira, dia 20, né, e justamente com essa represália, né, a esses exercícios militares anuais que acontecem lá, né, nos Estados Unidos e Coreia do Sul. Então, os caras meio, ah, você tá com um militar aqui perto aqui? Deixa comigo, deixa comigo que eu vou lançar uma missão nuclear aqui. e esse míssel aí atravessou ali o Japão, cara, caiu no mar do Japão, e aí aumenta a tensão entre o Japão e Coreia do Norte também, cara, uma loucura. Esses lançamentos, inclusive, foram detectados a princípio por militares da Coreia do Sul e depois, posteriormente, foram confirmados pela própria Coreia do Norte, né, que falou que lançou mesmo, né, lancei, lancei míssel aqui sim. Aí, como resposta a isso, olha só, é um respondendo o outro, né, ah, você fez exercício militar aqui, eu vou lançar míssel aqui. Ah, você lançou míssel aqui, então vou fazer mais exercício militar. E é desse jeito, é um provocando o outro, né, então, como resposta, os Estados Unidos sobrevoaram a península coreana com um voo bombardeio, enquanto Kim Jong-un alerta aí para uma resposta forte sem precedentes. Enfim, como eu disse, é um provocando o outro, enquanto nós aqui, meros mortais, continuamos rezando para que nenhum desses lunáticos desgraçados entre numa guerra nuclear. Essas foram as notícias de hoje. Só notícia animadora, né, só notícia top. Acho que a melhor mesmo foi a do... Poderia ser o Goku vindo para a Terra aqui, mas também não é, né, na esfera lá que foi encontrada no Japão. Enfim, essas foram as notícias de hoje. Se você viu o vídeo até aqui, gosta de vídeo assim que a gente traz aqui algumas notícias para vocês, comenta aqui embaixo mais notícia, me segue no Instagram, arroba o Marcelo Milos, e é claro, né, se você viu o vídeo até aqui, quer dizer que você é de verdade. Se você é de verdade, você vai fidelizar a gente aqui na sua inscrição e no seu like. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí